Oi gente, tudo bem com vocês? Trazendo hoje mais um vídeo aqui no canal Vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês o que pode e o que não pode levar na sua bagagem pela LATAM LATAM aí, né, é uma das maiores companhias aéreas dentro e fora do Brasil Eu voei bastante ali pela LATAM, tanto voos nacionais como internacionais E aqui eu vou mostrar pra vocês o que pode e o que não pode levar na sua bagagem Tanto de mão, né, a bagagem de mão, a bagagem de bordo, como na bagagem de espachada ou bagagem de porão Então cola nesse vídeo aqui que eu vou estar mostrando aqui tudo pra vocês E antes, não se esquece, aproveita, já se inscreve aqui no canal e já ativa as notificações Pra você não perder nenhuma dica de viagem Vou estar trazendo vídeos de viagens toda semana aqui no canal E agora, ó, vamos lá que eu vou estar mostrando aqui tudo pra vocês Vamos lá? Então, gente, vou mostrar pra vocês aqui quais são, né, os três tipos ali de mala, de bagagem Que o passageiro ali, ele pode estar levando ali, né, na sua viagem de avião Existem três tipos, né, existe o item pessoal, né, o item pessoal é aquele... É aquela bolsinha, aquela mochila pequena, aquela bolsa de notebook Que você guarda ali os seus itens eletrônicos de pequeno porte Então, ali, aquele item pessoal passageiro, sim, ele tem direito de levar esse item pessoal consigo Ali, né, dentro da aeronave Ele vai ter essas dimensões aqui Vou colocar aí na tela pra vocês Ó, as dimensões do item pessoal Ele vai ter 45 centímetros de altura 35 centímetros de comprimento E 20 centímetros de largura, né Então, ele tem que ter essas dimensões O ideal é que tenha, né, essas dimensões aí Que estejam dentro dessas dimensões pra evitar aí problemas, né E o peso máximo de 10 quilos Então, já fique ciente, né E esse item aí tá incluído aí gratuitamente aí na sua passagem, né No seu ticket de viagem O segundo tipo de bagagem, gente, é o quê? A famosa bagagem de mão, né Aquele item maior, né, que tem uma dimensão maior E o passageiro ali, ele pode tá levando consigo, né Também, gratuitamente A mala pequena, como ele chama aqui Tá incluída ali nas tarifas light Standard, full Prêmio economy e prêmio bust, né Então, você compra aí essas tarifas E você vai ter aí gratuidade, né De entrar aí com a sua bagagenzinha de mão Então, 35 centímetros Por 35 centímetros de comprimento E 25 centímetros de largura Então, aí tá tudo certinho Dessas dimensões aí Peso máximo, né Você vai poder levar ali 12 quilos Sim, gente, a mala pequena ali da Latam 12 quilos pra você tá levando aí na sua mala pequena, né Então, se organizando aí direitinho, dá pra você viajar E 16 quilos se você for na cabine Prêmio economy ou prêmio bust, né E por último é a famosa, né Bagagem despachada Que é o quê? A bagagem que vai no porão da aeronave Se a bagagem de mão e o item pessoal vão com o passageiro ali, né Dentro ali na aeronave Pode ser guardada ali nos compartimentos da aeronave Ou embaixo da sua poltrona A bagagem despachada é aquela que vai no porão da aeronave Então, você tem que despachar ela Antes, né, ali de entrar na aeronave Ali nos balcões de acompanha aérea Então, essa bagagem despachada Ela terá de ter aqui, ó Até 158 centímetros lineares Somando tudo A altura, o comprimento e a largura Tudo tem que dar ali, né Os seus 158 centímetros E suporta até ali, né 23 quilos Bagagem despachada Então, já fiquem de olho nisso aí Que é super importante isso aí, né Pra saber Já as dimensões pra montar a sua mala de mão Lembrando que essa aqui não é uma lista completa, né São apenas ali alguns itens Que geram ali muitas dúvidas, né Que são itens que são muito cobrados ali Que são muitos, geram algumas dúvidas Então, eu resolvi aqui mostrar aqui pra vocês, né Todos esses itens que podem, né Que não podem Todas ali as regras E poder conduzir ali nesses itens Ali nas suas bagagens de viagem Tá bom? Pra o nosso primeiro item Alimentos Ah, eu posso levar alimentos na minha bagagem de viagem? Pode sim Porém, tem que seguir algumas regras Os alimentos, eles podem levar Tanto na bagagem de mão Como na bagagem despachada É bem acondicionado Ele tem que ser guardado Embalado em recipientes que estejam bem vedados Para evitar, né Ali vazamentos Então, sim Você pode estar levando Aí, né Eu sei que a gente gosta de viajar Quer levar comida Às vezes comidas de outros países De aqui mesmo Do Brasil Regionais Então, o ideal é que esses alimentos Eles estejam bem acondicionados Bem fechados, né Pra evitar aí vazamentos de odor Ou até do próprio alimento, né Para alguns países ali Você tem que estar vendo ali Algumas regras, né Porque tem países que tem as regras Regras próprias Então, é legal você Ver direitinho isso aí Eu vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês Pra ver todas as regras, tá Mas alimento Pode sim Era sempre muita dúvida, né A questão de perfumes Desodorantes É a questão ali de itens De higiene pessoal, tá Que posso levar ali Meu desodorante Meus perfumes Meus cremes Pode sim Tanto na bagagem de mão, né Como na bagagem ali Despachada Tudo atualizadinho Aqui pra vocês Em voos domésticos, né No Brasil O limite total por passageiro É de até 4 embalagens Né E cada uma Deve ter no máximo De 300 a 350 gramas Né Então você Se organiza aí E dá pra levar ali Os seus, né Os seus equipamentos Os seus itens ali De higiene, né Espumes, colônia Medicamentos Né Os seus itens ali Pessoais Então dá sim Pra você estar levando aí Os seus Seus itens pessoais Checando aqui Todas as regras, tá Vamos lá, gente Tati E os meus artigos Eletrônicos, né Eu comprei Sei lá Uma câmera digital iPad Uma câmera fotográfica Na viagem Comprei ali Meus artigos Eletrônicos Um videogame Pro meu filho Ou então Sei lá Um fone de ouvido Esses equipamentos Eletrônicos Eu posso levar, né Ali comigo Ali na minha viagem Pela Latam Depende Os artigos Eletrônicos Eles devem Serem embalados Cuidadosamente, né E certifique De que todos os cabos Estejam enrolados Ali nos seus equipamentos Né Mesmo sendo possível Transportar Artigos eletrônicos Frágeis E de alto valor Como bagagem despachada Recomendamos Que você os leve Na mala pequena Para evitar Danos ou peitas E né Mas vai depender ali Dos itens Que você vai levar Por exemplo As câmeras digitais Você comprou Uma câmera digital Pode levar Pode sim Tanto na bagagem de mão Como na despachada Video game Playstation Aqueles Para jogos Pode levar Pode levar Tanto na mala de mão Como na mala despachada Tranquilamente Drones Né Gente Drones Para poder aqueles vídeos Incríveis Se ele trabalha com fotografia Com vídeo Pode levar drones Pode sim Tanto na bagagem de mão Como na bagagem despachada Então aqui gente O iPad Também O tablet Você pode estar levando Aí De olho Nessas dicas Para você Não errar nada Gente Os artigos Do Dutch Free O Dutch Free Aquela região Ali Aquelas lojas Ali Próximo Ali Já do seu embarque Né Então são aquelas Lojinhas ali Incríveis Que você pode estar Comprando diversos Ítens De perfumes Chocolates Bebidas Brinquedos É equipamentos eletrônicos Ah ali É incrível Eu fico muito tempo Ali naquele Dutch Free Pode levar Tati Gente Pode sim Levar Só que a lata Ela deixa bem claro Ali Principalmente A questão Ali Dos líquidos Você pode sim Levar Os seus artigos Ali do Dutch Free A bagagem despachada Ela é descartada E você fica ali Para levar ali Na sua bagagem De mão O item pessoal Então você pode sim Estar levando Né Os artigos Do Dutch Free E eles podem sim Exceder Os 100ml Lembrando que Para voos Internacionais É 100ml Na bagagem de mão Então você pode levar Mais de 100ml Desde que seja ali O último voo Que você esteja fazendo ali Para o seu destino final Então fique atento Se você for fazer a escala Mais de duas Né Que pode haver problema ali O último voo Você comprou E no Dutch Free Vai pegar o seu último voo Para o seu destino Pode passar ali De 100ml E você vai ali Embarcar tranquilamente Ali com os seus artigos Né Da Dutch Free Então gente É uma das grandes dúvidas Né Em relação ali A materiais Pontiagudos Né Artigos pontiagudos Seria o que? Uma tesourinha de unha Algum material Perfuro cortante Agulha Né Esses tipos de De equipamentos ali Que podem né Provocar algum dano Né A Latam Ela classifica ali Né Os materiais Perfuro cortante Ele destaca aqui Alguns itens Né Que você pode ou não Levar ali Nas vagens Pela Latam Então há exemplo Né Facas Né Posso levar Comprar um conjunto De facas Maravilhoso Posso levar ele Na bagagem de mão E na bagagem Despachada A Latam De mão Não pode levar E na mala Despachada Sim Então você pode aí Comprar e levar Ali dentro da sua Bagagem despachada Né Lixas Proibido na bagagem De mão E liberado Na bagagem Despachada Cortadores de unha Gente É uma das grandes dúvidas Né A gente vai viajar Quer levar Quer levar ali Todos os nossos equipamentos Pra não precisar Comprar nada Lá na viagem Nem lá no destino Posso levar Meu cortador de unha Pode sim Na bagagem despachada Bagagem de mão Não pode Lâminas de barbear Só na despachada Ferramentas de obras Ou pinças Só na despachada Agulhas e palitos Tricô Só na despachada Você pode levar Porém ali Só na bagagem Ali despachada Fiquem super atentos Com isso Tá gente Porque pode provocar Atrasos Pra você Né Você pode jogar Vai ter que tirar Pra despachar Ou então vai até perder Ali os seus equipamentos Né Então Vê tudo direitinho Pra não provocar Nenhum dano Né Nenhum atraso Nas suas viagens Nenhum constrangimento Objetos esportivos Né Vou viajar E quero levar Meus equipamentos esportivos Ou sou atleta Né E tenho que levar Os meus equipamentos Faz parte do meu trabalho O que é que a Latam Fala Em relação Né A materiais esportivos Pode levar Materiais esportivos Só que tem ali As regras Né Por exemplo A Latam cita aqui Alguns exemplos Tacos de beisebol Tacos de golfe Tacos de raquete Bastos de esqui Pode levar Pode levar Só na mala Despaixar Bolas Bolas de futebol Basquete Pode levar Pode sim Nas duas bagagens Olha aí O que a Latam fala Né Pode levar ali Nas duas bagagens Enfim Então gente Esse foi o vídeo De hoje Foi um vídeo Com alguns Dos itens Que você pode Estar levando Durante as suas viagens Pela Latam Se tem alguma dúvida Comenta aqui embaixo Corresponda para vocês Tá bom Se eu te ajudei com esse vídeo Não se esquece Aproveita Já se inscreve aqui no canal E já ativa as notificações Para você não perder Nenhuma dica de viagem Vou estar trazendo Vídeos de viagens Toda semana Aqui no canal Te aguardo No próximo vídeo Tchau